Eu te desejo não parar tão cedo Pois dor de idade tem prazer e medo E com os que eram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste, que seja por um dia E não um ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mais que um você possa confiar E que tenha até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste, que seja por um dia E não um ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Quem é o dono de quem Desejo que você tenha quem amar Desejo que você tenha quem amar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Recomeçar Pra recomeçar Obrigado